Música Carrega o sonho um cantinho de luz É uma flor catinheira de um pé de joal Tendo sabor, liberdade, na cor o sertão Veja a flor que se guarde, sou o mangangá Mastigo sua voz, ouço seu cheiro Seguro seus sonhos e os vejo falar Prendo teu sorriso, menina bem goza Nas portas do abismo não deixe saltar Eu guardo, menina, seus cinco sentidos No poço profundo, com sete segredos E lá se der ela, não precisa ter medo Estão bem protegidos dos monstros do mar Eu guardo, menina, seus cinco sentidos No poço profundo, com sete segredos E lá se der ela, não precisa ter medo Estão bem protegidos dos monstros do mar Música Carrega o sonho um cantinho de luz É uma flor catinheira de um pé de joal Tendo sabor, liberdade, na cor o sertão Beija a flor que se guarde, sou o mangangá Mastigo sua voz, ouço seu cheiro Segura seus sonhos e os vejo falar Prendo teu sorriso, menina bem goza Nas portas do abismo não deixe saltar Eu guardo, menina, seus cinco sentidos No poço profundo, com sete segredos E lá se der ela, não precisa ter medo Estão bem protegidos dos monstros do mar Eu guardo, menina, seus cinco sentidos No poço profundo, com sete segredos E lá se der ela, não precisa ter medo Estão bem protegidos dos monstros do mar E lá se der ela, não precisa ter medo E lá se der ela, não precisa ter medo A CIDADE NO BRASIL